A campanha Maio Amarelo busca conscientizar a população sobre a segurança no trânsito. Na manhã desta terça-feira, uma simulação de acidente foi realizada na Praça dos Pioneiros em Governador Valadares. Aí, ó, nossa equipe acompanhou o evento e trouxe aqui a reportagem. Pode balançar. O acidente hipotético envolveu um carro e uma bicicleta. Após o atropelamento de mãe e filha, as equipes de socorro foram acionadas. Os agentes de segurança pública realizaram atendimento às vítimas com modelos reais. A mulher morreu no local do acidente. A filha dela ficou gravemente ferida e foi socorrida para um hospital. No carro, a passageira ficou ferida e presa às ferragens. Ela foi retirada pelos bombeiros. O motorista estava embriagado e teve dificuldade em sair do veículo. Ele foi autuado e preso pela polícia. A simulação faz parte das ações da campanha Maio Amarelo. As instituições envolvidas reforçam a importância do movimento. O mês de maio, ele vem aí a ser destacado todo ano para essas ações, onde os órgãos se unem, acadêmicos e outras entidades, para poder alertar a população sobre segurança no trânsito e mais empatia. Vai ser uma ação e um teatro muito emblemático, justamente para transmitir essa mensagem forte, que a paz no trânsito é necessária e que o acidente é uma causa que a gente não deseja. E aí nós estaremos aqui trabalhando, né? Cada órgão fará a sua parte, né? Concomitantemente no acidente, para quem estiver assistindo poder entender como funciona a dinâmica, quando acontece de a via pública se tornar um palco de um cenário trágico. Depois do isolamento do local, vem a perícia, né? Que juntamente com a perícia VIM vai definir qual foi a dinâmica do acidente. Posterior ao acidente, aí vai vir o pessoal do OML. O OML, além de o... vai fazer os exames cadavéricos, se houve a utilização de álcool, né? Esse tipo de situação toda. Aí depois da ação desses dois setores da Polícia Civil, vai vir também o setor de investigação, que vai vir todo o envolvimento, vai colher testemunha. E assim a gente vai poder fechar toda a dinâmica deste acidente de trânsito. Alguns estudantes de uma escola municipal também participaram do dia D do Maio Amarelo. Eles seguravam cartazes que falam sobre a campanha e balões. Houve até uma aula com o militar do Corpo de Bombeiros sobre como acionar a corporação. O lema da campanha nacional Maio Amarelo deste ano é A paz no trânsito começa por você. O principal objetivo é chamar a atenção de todos sobre a segurança no trânsito. Este tenente do Corpo de Bombeiros alerta que o índice de acidentes na nossa região é preocupante. Nós tivemos agora recentemente acidentes envolvendo ônibus, muitas vítimas fatais e também com veículos leves, veículos menores. Nos estranha porque não é período de feriado, não é período de férias, não é período que as pessoas estão mais viajando e vários são os fatores que ocasionam esses acidentes. E a nossa preocupação foi justamente porque o número de mortes foi muito elevado, principalmente pelo fato de a gente ter recentemente acidentes com três ônibus, e isso realmente nos preocupa. E é justamente esse um dos motivos de estar se fazendo essa simulada, esta campanha. No último dia 17 de abril, sete pessoas morreram após um ônibus tombar na MGC 120 em São Pedro do Suaçuí. Já na BR-116, em Freio Inocêncio, Luiz Mar Pereira e Ana Luísa Souza, que eram pai e filha, morreram após o veículo em que eles estavam bater contra um ônibus de viagem no dia 29 de abril. No mesmo dia, outras cinco pessoas perderam a vida em um grave acidente na BR-381, próximo a Valadares. À época, o sinistro envolveu um caminhão e um carro de passeio. As autoridades afirmam que alguns acidentes podem ser evitados. É por isso que a gente fala, as campanhas são necessárias, os treinamentos são necessários, e é justamente por esse motivo que isso aqui serve de alerta para os condutores e também nós temos aqui presentes crianças que também serão futuros condutores. Essa simulação, ela causa um impacto visual impressionante, né? Pelo menos causar aquele pavor. A gente tem que ter medo mesmo na estrada. É, tem que ter medo. É, o carro não pode ser considerado como uma arma não, tá gente? É um instrumento de deslocamento. É, não tem, fica disputando quem corre mais, quem dirige melhor, eu vou passar, agora eu consigo passar, quer ver? Não, não disputa essas bobagens não. É, vão viver mais, vão viver, é melhor. Um beijo para os meninos do NEP aí, apareceu muita gente boa ali, o Robinho apareceu ali, hein, Júnior? Robson Mourão, grande irmão. Beijo no coração de todos aí.